E ae galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de agora da série de Open TTD E bem galera, no último episódio nós arrumamos aqui fristudura Fizemos aqui o matadouro, que de dias de passagem está produzindo muita coisa E vocês podem observar também Que o nosso concorrente construiu uma porcaria no estação aqui pra pegar alimento do matadouro Porque estava produzindo muita, muita, muita comida, velho Olha o tanto de comida que tem aqui, velho É muita comida que o matadouro está produzindo, galera Aqui está 0 toneladas, mas mano Tinha mês que chegava a produzir 500 toneladas de alimento, velho Tipo num mês, pá Que é muito rápido, é muita coisa pra pouco tempo E está produzindo muita, muita coisa, galera Está produzindo demais, mano E isso é bom, na verdade Isso é muito bom Eu tive que aumentar aqui a infraestrutura, né Pra carregar vaquinhas Eu vim aqui e construí mais 4 estações aqui Mais 4 linhas, né E coloquei até aqui Eu construí mais algumas fazendinhas também, né Porque eu vi que estava foda Estava faltando mesmo pessoas pra... Trens pra... Tinha faltando carga depois que eu construí, né Só que eu acho que a gente está precisando de transportar mais fardos de fibra vegetal Estou observando isso, velho Os fardos de fibra vegetal estão foda Ou não, né Eu acho que na verdade não Ó É, acho que não vai precisar não, na verdade Acho que dá conta assim da recada Não é possível Acho que vai dar conta Enfim, essa cidade aqui então, velho Se você fosse levar por termos de PIB Ela deve estar bastante rica, né Porque olha o tanto de fazenda que tem aqui, mano É muita coisa É muita coisa Enfim Mas lá vamos bem aqui No geral Produzindo bastante coisa A produção de bens aqui está bem alta Tudo tranquilo Eu tive que construir aqui também Tipo umas estações, né De depósito aqui Pros meus caminhões Que é caminhão pra caramba, né E... Outra coisa que eu lá fui observando também, galera É... Tem alguns aeroportos Que está dando uma fila na manutenção do aeroporto É... A gente está na década de 80 aqui já, né A gente já está na década de 80 Mas... Eu vou ter que dar até uma olhada também Pra ver se eu tenho... Aqui, olha o tanto de avião que está parado aqui, cara Pra fazer manutenção, tá ligado Eles não conseguem sair Isso porque eu preciso de um aeroporto maior Exatamente Aqui, olha A gente liberou o aeroporto metropolitano É... O aeroporto metropolitano já ajuda pra caramba A gente fala bem a verdade Mas o pior é que eu não consigo construir, né Esse aeroporto sem destruir esse aqui Então, tipo assim Eu teria que mais ou menos Tirar todos os aviões dali Pra me depois destruir, né E isso é uma coisa que vai ser complicadíssima Como é que eu vou tirar todos aqueles aviões ali? Eu te pergunto Como que eu faço? Bem, o que eu poderia tentar fazer É vir aqui nas... Nas... Nas settings, né E... Tentar ver se existe alguma forma De eu... Aqui ó, limitações De eu colocar mais de um aeroporto Por negócio, tá ligado Por... Por estação É... Poderia ter como, né Poderia ter como Ah... Ok... Permitir remoção de... Cidades Permitir paisagismo Sobre edifício Que isso? Ah, ok Difícolos nunca saem da linha Não, se não Não sei, cara É foda, né, mano Porque... Eu preciso de colocar mais de um aeroporto Na porcaria da estação Isso complica a minha vida, velho Complica demais a minha vida Como que eu faço? Como é que eu vou fazer Para trocar esses aeroportos Para o aeroporto maior, né Esse aqui ele tem dois... Dois... Doas pistas, né, cara Esse aqui ele é o dobro de eficiência, mano Tipo, é bem melhor Bem melhor Talvez o que eu possa fazer É o seguinte Ó O que que eu vou fazer? Eu vou... Cadê? Aqui Primeiramente eu vou olhar Se tem um avião melhor Com certeza deve ter um avião melhor Durante essa época Ele deve ter lançado Deixa eu ver aqui Ou não Acho que não Esse ainda continua sendo melhor Vai, esse avião custa um milhão Um fuck milhão, velho Caralho Você é doido, mano Esse avião aqui Nossa Tá, o que eu posso fazer é o seguinte, galera Eu posso enviar eles todos para o hangar Para fazer essa substituição Certo? Então eu vou mandar eles todos aqui para o hangar Aí você pergunta Como então, né Se eu vou estar mandando eles para o hangar Como é que eu vou fazer essa substituição Muito doido aí É simples, galera Tipo assim Eu vou ter que mais ou menos tirar todos eles do... Vocês vão ver Vocês vão ver como é que eu vou fazer, cara É... Aí você Se vocês quiserem fazer o seu jogo E se você estiver jogando Fica aí a sugestão Mas vai ser trabalhoso De qualquer forma Eu vou tentar mudar o da capital aqui, né O da capital acho que é mais... Mais de boa, né Só que eu vou ter que esperar do mesmo jeito Eu tenho que esperar todos os aviões entrarem, né Por que que esse viado está saindo? Sendo que ele vai ter que vir para cá de novo Eu não sei Problemas, cara O meu lucro vai cair demais, velho Vai cair muito Tipo assim Extraordinariamente Mas... O que eu posso fazer, né Não posso fazer nada, meu querido Ok Daí agora o que que eu vou fazer, ó Todos os aviões estão aqui, né No meu aeroporto Parados Certo E é justamente isso que eu quero Já começou a cair aqui, meu lucro Então vamos lá Aqui, ó Eu vou liberar todos eles Eles vão sair tudo uma vez Certo E assim que sair todos Com certeza não vai dar tempo deles voltarem Aí eu vou e... Destruo rapidão aqui É um aeroporto E construo outro, entendeu Mais ou menos assim que vai ser Então é um esquema de meio que tipo assim Tem que ser rápido, tá ligado Tem que ser muito, muito, muito fast Ó, lá vai, lá vai saindo, ó Tá quase Saiu o primeiro avião Lá vai sair no próximo Falta só mais alguns, hein O problema é se tiver uma cidade muito perto, né Esse avião vai voltar aqui, provavelmente Mas é só trocar a rota dele Vocês vão ver Vai, meus queridões Vai, meus queridões Mano, vai ser um saco Quando eu for precisar trocar Para o... Para esses modulares aqui, ó Mas vai ser muito necessário Os modulares são muito bons, cara Já tá quase, já Mano, devia ter uma maneira muito mais fácil, né Os desenvolvedores do OpenTTD Deviam desenvolver uma maneira mais simples De fazer esse esquema, né Aí é tenso, né, meus queridões Quero ver quando atualizar aqui Esse gráfico de lucro operacional Meu lucro vai TEM lá embaixo Porque boa parte do meu lucro Estava vindo realmente de aviões, cara Eu sei que eles estão guardando no hangar Ah, e outra coisa Quer dizer, a empresa lá que tava valendo mais de 4 reais Voltou a valer 4 reais É, eu não sei o que esses inteligentes artificiais fazem não, viu Eles têm a mão de pegar qualquer empresa e destruir ela, entendeu Os caras, eles sabem como destruir uma empresa Maravilha, ó Já vai acabar aqui agora Tem algum avião chegando? Não Ainda não tem nenhum avião chegando Tranquilo Eu sei que eles estão aguardando, cara Nossa, amo o lucro Bem Mas depois vai aumentar pra muito mais, cara Porque com a infraestrutura nova que eu vou ter, mano Vai ser muito mais fácil, né BOOM Tchau, aeroporto Agora vem aeroporto grande Metropolitano Opa, peraí, tá errado De novo Prontinho Então agora tá construído aqui o aeroporto Agora a gente tem que melhorar o segundo maior aeroporto, né O segundo maior aeroporto É esse Esse é o segundo maior aeroporto que existe Então pra gente melhorar ele E ele tem muito avião parado aqui, velho Muito avião parado Esse aqui vai ser tenso, viu Deixa eu te falar bem a verdade O que que eu posso fazer, né Caralho, velho Vai ser muito foda Eu tentar mudar esse avião Esse esquema aí Acho que esse aqui eu já posso até destruir, ó Ou não Tá, eu vou tentar Primeiramente Arrumar esses aeroportos aqui, então Esses menores Vou liberar eles Eu vou trocar eles aqui, já Porque aquele lá, velho Aquele lá eu vou ter que Nossa, vai ser muito foda Aquele lá vai ser muito complicado de trocar, velho Puta que pariu Nossa Não vai ser fazer o que, né Tô com tocado, tô com tocado, tô com tocado Essas musiquinhas Eu vou deixar esses hangares aqui abertos Que assim que eles esvaziarem Esse aqui já tá quase já Aí eu já Vou neles aqui, ó Esse aqui, ó Já vai esvaziar agora, ó Ok, eu já vou ficar aqui ligeirão Já que esse aqui já vai liberar, ó Vai liberar agora Vai, meu querido Eu vou mostrar pra vocês como é que o aeroporto metropolitano funciona É duas pistas, né, cara Então, tipo assim, ele É o dobro de eficiência mesmo Esse aqui, ó Já liberou também Esse aqui também já liberou o último, ó Fica, velho Ah, que eu não posso perder, não, velho Porque agora mesmo já tá começando a rodar os aviões tudo E aí fica complicado de eu arrumar Aê, moleque Aí sim E aqui, agora o último avião tá saindo Destruí Tinha uns aviões chegando ali, vocês viram? Aí eu destruí na hora Vida da petícia Agora tem que esperar só aqui, né Ó, o último avião vai sair agora Tem um monte de avião esperando pra pousar Mas eu não vou esperar eles pousarem Já vou destruir Aí eles vão ficar meio que sem rumo, né Tipo assim, filho da puta Destruiu Mas agora eu recupero Maravilha A gente tem esse aqui também, né Ok, eu vou Liberar aqui os aviõezinhos Eu tinha um avião Eu tinha um aeroporto aqui pra cima, cara Aqui, ó Exatamente Nossa, aqui tem muito avião Vou ter que esperar um pouco ali Pra me liberar aquele Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que tá funcionando o aeroporto aqui, ó Nossa Um bateu Um bateu Agora liberou a pista Agora vai dar pra ele Pra pousar Ué, cara Aí não tá funcionando Não é possível Que o aeroporto metropolitano Não tem Vantagens claras Em cima do aeroporto De cidade De fato Não tem Ah, você tá de brincadeira Então Eu tava fazendo isso A toa Eu basicamente fiz isso a toa Então Ah, não Beleza Fiz da puta Nossa, velho Ah, meu Deus, mano Porque As duas pistas Não funcionam simultaneamente Não, fraga Pra mim funcionava Tipo assim Enquanto um tá pousando O outro tá Partindo Tá ligado E aí era dois funcionando ao mesmo tempo Mas não funciona Então, meus queridos Fazer o que, né O que é isso aqui? Aí quebrou Esse aqui é pifado ali Sei lá Deixa eu ver aqui Se existe algum trem melhor Que foi lançado Não Esse ainda é o melhor Inválido Lógico que não Por que que eles tão falando Que tem negócio inválido? Aqui, ó Aqui, ó Tô falando que é de Runningstone Talvez eu tenha Feito errado Deixa eu ver aqui Runningstone é aonde mesmo É aqui, não é? Não Runningstone Aqui, ó Não, aqui o aeroporto tá construído, velho Runningstone e tingstone Não tem também Normal Não tem nada de errado, velho Não sei o que vocês tão falando Talvez seja porque o jogo meio que... Ele... Como eu destruí o aeroporto Ele meio que bugou, tá ligado? Ele tá falando que não tem, né? Porque eu tinha destruído Mas na verdade tem Não sei se vocês entenderam Eu tenho que dar uma olhada Eu preciso de fazer Produzir mais fertilizante Isso eu preciso, cara Só que pra isso eu vou precisar Ou de gasolina Ou de fertilizante Eu tenho algumas opções Pra aumentar essa produção, né? Ou eu aumento a produção de petróleo Aqui pra aumentar a produção de gasolina Aqui nessa... Nessa refinaria Ou eu construo alguma indústria Diferente, coisa do tipo Pra fazer essa antega Que aqui só aceita metal e gasolina Eu sinceramente prefiro a gasolina Né? Prefiro criar aqui a... A... Indústria de gasolina e tal, né? Bem mais fácil do que metal, velho Metal é bem complicado E a matéria-prima pra fazer metal Também é bem fodida de achar Pra fazer metal em grande quantidade Então vamos lá Aqui, ó A gente tem uma grande alternativa Uma imensa alternativa Uma alternativa que eu acho Que é a melhor que existe mesmo Que no caso é a biorefinaria A biorefinaria Ela é praticamente a mesma coisa Da refinaria Porém ela funciona com... Ó, em vez de petróleo Cereal Beterraba Sacarina Então tipo assim Só produto de fazenda, né? E isso pode ser Uma coisa muito boa Pra gente, tá certo? Então vamos lá A gente vai investir um pouco nisso Certo? Vamos construir esses... Ah, não dá pra me fundar É só a partir de 2001 Ah... É, então isso aí Já, já, né? Já complica pro meu lado Já complica pro meu lado Meu queridão Olha aqui Fábrica de Down Isso aqui ele precisa, né? Precisa de indústrias Que façam gasolina Produzem gasolina Será que é só a refinaria normal mesmo Que faz isso, véi? Não é possível Acho que sim, véi Acho que a única indústria Que produz gasolina Aqui nessa época É a refinaria de petróleo Então no caso A minha única alternativa Seria eu construir Postos de petróleo Pra aumentar a produtividade lá, né? Só que é muito caro, véi É muito caro Cada posto de petróleo Aqui, ó É 218 mil, véi 218 mil, véi É caro demais, mano É muito caro Aí complica pro meu lado Mas não tem como investir tanto assim É, refinaria de petróleo É a única, véi Aí fica complicado, meus queridões Eu vou colocar aqui o seguinte Eu vou subornar a pagar a cidade Pra só eu ter direito a esses produtos aqui Por um ano É pro um ano Mas aí eles não vão conseguir tirar gasolina, né? Eu vou ficar com toda a gasolina Se fuderam, otários Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma loucura aqui, certo? Eu não aconselho ninguém a fazer essa loucura Ok, meus lucros já voltaram aos níveis normais Eu vou fazer o seguinte Eu vou construir uns poços de petróleo É caro demais, cara É muito caro É extremamente caro Mas é a única opção que eu tenho, né? Por enquanto Pra fazer esse esquema Então vamos ver aqui, ó Eu tenho um negócio de petróleo aqui, né? Essa aqui é a mais próxima que tem, né? Ok, já construí mais um poço de petróleo Aí eu vou construir mais outro Eu vou construir mais um Beleza Construí vários, né? Três poços de petróleo Vários Três Aí eu vou Opa, peraí Vou colocar aqui umas citações pra Eu pegar todo esse petróleo, né? Não ter chance de eu perder esse petróleo Porque aqui foi um investimento realmente multimilionário Gastei nessa bodega aqui 600 milhões Mais de 600 milhões 660 milhões, mais ou menos Que eu gastei pra construir esses três poços de petróleo Mano, isso aqui tem que me dar muito retorno, né? Entendendo? Tem que me dar muito retorno, né? E cada... Cada trem desse de petróleo Ele carrega 390 mil litros de petróleo Tá Eu vou esperar ficar construído Eu vou ver o tanto que vai ser produzido Certo? Porque a média aqui de posto de petróleo Ela tá de 117 mil litros de petróleo por mês Então vai meio que... Quadruplicar, né? Isso aí, né? Vai meio que quadruplicar Porque vai ficar mais ou menos uns 400 mil litros Quase 500... Quase 500 mil litros, na verdade Que vai ficar Vai ficar próximo disso Então... Vai ser litro pra caramba, véi Aí, ó Olha o tanto de poço de petróleo Caralho Olha isso, véi Já lotou aqui, já Caramba O trem já não consegue Já carregar tudo Eu vou precisar de construir um segundo trem Com toda a certeza De loumundo Então vamos lá Vamos construir um segundo trem Só que eu vou aproveitar esse espaço aqui, certo? Já vou limpar aqui, já, ó Já vou já aqui Arrumar essas... Essas tretas aqui Essa cidade aqui tá tipo Arábia, tá ligado? É a cidade do petróleo, moleque Eu vou comprar aqui uns terrenos Pra que a galera não construa aqui perto, tá ligado? Aqui sim, ó Porque eu vou deixar mais uma... Uma área reservada Vai que eu preciso de expandir mais uma vez, né? Ninguém sabe, moleque Ah, meu Deus Ah, é um negócio de petróleo aqui Aí você tá querendo me foder mesmo, né, véi? Tá, então não vai dar pra me construir aqui Eu vou precisar de construir fora, velho Eu não queria construir fora, né? Mas Vai ser minha Única opção Vou ter que construir algo tipo aqui sim, fraga Então, sendo assim, eu posso Eu posso vender nessas áreas Que eu comprei Pronto Não vou precisar de ficar com elas Vou destruir a todos os negócios da cidade Eu destruí os negócios da cidade À toa Tá, eu vou Construir aqui o A infraestrutura aqui já pra levar lá Hum, aqui também a gente vai ter que mudar, ó Esses pontezinhos aqui Hum, mas essas pontes são dos Filho da mãe, tá? Então, é da inteligência artificial essas pontes Eu não tenho autoridade pra destruí-las A gente vai fazer um túnel O túnel é infalível O túnel não falha não, véi Então vamos construir aqui o túnel Aqui, beleza E agora a gente constrói Finally A mulher Tá, beleza Então agora a gente vem aqui da boinha Se precisar a gente tem outra linha aqui, ó Tá vendo? Já construí uma estação dupla ali já Pra Caso a gente precisar Fazer, né? Porque a produção de petróleo aqui agora vai estar insana, véi Mas eu fiz É pra ficar assim mesmo, véi O negócio fica bruto, moleque É pra ficar bruto Mano, eu tô muito puto com esse aeroporto, véi E eu ainda tô pensando aqui Como é que eu vou fazer Pra mudar os aeroportos quando eu precisar de mudar Porque, tipo Eu não preciso de mudar, tá ligado? Porque, enfim, né? Os aeroportos estão É a mesma bosta nesses aeroportos Olha, você pode ver que tem um aqui numa pista Virado pra cá Mas ele não anda, tá ligado? Eles não usam as duas pistas simultaneamente, então Foda-se Eu tô pensando Eu vou ter que ver muito bem Como é que eu vou fazer isso? Cara, ele é muito petróleo, véi É, mas eu acho que esses dois trens vão dar conta de boa, viu? Dão conta Produza Gaçosa Os trens dos caras estão tudo parados aqui Opa, não tá mais O problema é que Aqui são várias cidades, né, véi É um monte de cidade que tem aqui, mano Eu vou comprar a exclusividade da rede de transporte das três cidades Só pra eles não transportarem e não ganharem nada Só mal mesmo Mas, ah, a refinaria de petróleo Ela tá em Tuningbury, né Ela tá nessa cidade aqui Então eu tenho que investir nessa cidade Eu vou melhorar minha relação aqui com essa cidade Minha relação com ela tá mediana, né Vou fazer grande publicidade Construir essa tatuazinha ali Vou financiar uns edifícios, né Pra fazer aquela 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 moral Financiar a reconstrução das Das rodovias Tá bugada essa estrada aqui Eu tô vendo Já era Agora sim, agora tá suave Agora é só mil esses produtos Você acha que eu vou investir em petróleo pros outros, cara Ficar pegando Tá de brincadeira Comendo agora, né Olha, ele deixou de valer quatro reais de novo Mas Essas empresas não vão pra frente, não, véi Se começar a encher saque demais essas empresas Eu compro elas, véi Eu compro, mano Porque eu tô com 75% da ações de todas Eu só não quero comprar Porque eu quero dar uma chance pra elas crescerem, tá ligado Só que não no meu Not in my swamp Não, não, não Não no meu pântano, véi Não no meu região, tá ligado Meu território é eu que mando Eu investi milhões e bilhões aqui nessa região É pra ser minha Os caras vêm tentar aqui, por exemplo Pegar Se bem que eles ainda tão ganhando dinheiro com esses alimentos aqui, né Esse filho da mãe Ah Eu só divido com eles porque tem muito, véi Entendeu Eu não tava dando conta sozinho de transportar tudo Mas ele não tá dando conta de transportar o que ele tem, véi Fica complicado Enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então Aprendemos nesse vídeo que Substituir aeroportos é uma coisa muito complexa e chata E que também o aeroporto metropolitano Não tem diferença nenhuma em relação ao aeroporto de cidade Fica a dica Mas então é isso aí, galera Eu fiz esse vídeo aqui Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar o seu like Adicionar o nosso favorito Não se esqueça de compartilhar esse vídeo na página do Facebook O canal está na descrição Dicas construtivas e sugestões Deixa nos comentários que isso é muito importante E é isso aí, galera Muito obrigado a todos a todo mundo Valeu e até a próxima Fui